E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui o nosso primeiro Diário de Trade. E lembrando, tá, galera? Um recado importantíssimo pra vocês. O Diário de Trade, ele não vai ser postado no YouTube todos os dias, tá? A princípio é só segunda-feira, né? E quinta, mas não vai permanecer aí todos os dias no YouTube, tá? É mais, vez ou outra aí, pra vocês conhecerem minha forma de ler o mercado, conhecer um pouco do meu trabalho aí. Fechou? Mas, basicamente, hoje, pessoal, se a gente levar pro critério de encerramento do pregão de sexta, tivemos um mercado que começou o seu pregão dentro do range, né? Aquele range de curto prazo da sexta-feira. E o que a gente pode tirar de informação aí? Que o mercado encerrou o último pregão com expectativa de continuação de alta, não foi? Qual foi o quendo que ele encerrou, galera? Vamos olhar aqui? Ó, não foi esse quendo aqui, ó? Vamos voltar aqui, peraí, que a plataforma tá travando. Ó, o quendo anterior, né? Esse daqui, ó. Que, por sinal, insinuava por continuação de alta, né, galera? Devido o contexto como um todo. Só que o que vai acontecer, pessoal? O mercado, ele vai passar, basicamente, a primeira hora inteira em uma quebradeira sinistra aqui. Como vocês podem perceber na imagem, eu já tô com a linha do alargamento, ó. Traçado no gráfico. Beleza? Tranquilo, né? Então, o que que vai acontecer, pessoal? Ou você trabalha... Escuta o que eu vou dizer. Ou você trabalha via price action nos extremos, ou você não vai fazer absolutamente nada. Explica melhor, irmão. Posso andar com o preço aqui, ó? Vamos lá. Primeiro quendo do dia. Um, dois, três. Quendo, três quendo negativo. Suporte do dia. Pum! Entrada de pressão comprador. Se você tá operando price action, tá operando os extremos, vai comprar aqui, vai colocar o stop aqui e vai tentar levar pro extremo anterior. Nossa! Que leitura fresca! O que tem pra fazer, galera? Ó! Tanto que minha primeira operação do dia foi quando eu bati uma venda aqui, tá? Eu bati uma venda no meio dessa vela. Chegou na máxima, né? E a gente tinha expectativa que o mercado jogasse de novo no fundo anterior. E veio, ó. Tá? E o que vai acontecer? Entrada de pressão compradora de novo. Né? Aí você vê, ó. Presta atenção, galera. Estamos trabalhando exclusivamente aqui com a ação do preço. Então, a gente tem o fundo do dia, tentativa de teste do fundo, mais um fundo e um fundo ascendente. Ou seja, se o mercado rompe essa máxima, ele tende ao quê? Máxima do dia. Correto? Rompeu? Não. Rompeu e foi direto, ó. Bateu lá. O que vai acontecer? Será que vai direto? Olha lá. Então, vocês estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo que aqui dentro, ó. Ó. Vou adiantar todo o espaço, tá? Vocês estão compreendendo que aqui dentro dessa região, o mercado simplesmente fez um alargamento que é um triturador, né, galera? Isso aqui é um massacre do sardinha, tá ligado? Porque se o cara não tem conhecimento da ação do preço, ele vai acabar perdendo dinheiro aqui dentro em plena segunda-feira. Mas, Moll, como é que eu vou identificar, pessoal? Presta atenção comigo aqui. Se eu tô com o preço lá na abertura, bate duas vezes no fundo, vai tentar romper e volta, isso aqui já tá lateral, cara. Dá uma olhada no posicionamento dessa média de 20 períodos em azul aqui. Essa laranja aqui é VWAP. Olha como ela tá flat no meio do preço. Então, aí, meu amigo, ou você vai comprar extremo... O que eu não recomendo pra vocês, pessoal, dentro dessa região, é fazer operação em meio de range. O que seria meio de range? Comprar aqui, vender aqui. Não recomendo, tá? Se tá, se identificou o range, é extremo, cara. Compra no extremo, nas tentativas de falha, vende nas tentativas de falha. Se não, fica de fora, tá? Acho que eu fiz umas três vendas aqui, tá, pessoal? Vendi aqui, né? Eu vendi aqui de novo. Eu tava com a expectativa que esse mercado ia segurar nesse topo, tá? Por causa, se vocês observarem... As defesas vendedoras, ó, estavam com candles muito forte, né? E aí, se a gente for trabalhar com os tempos gráficos, pela ótica do gráfico de uma hora, a gente não chegou a perder a média de nove períodos, tá? A média de nove períodos continuou bem aí, protegendo o cenário como um todo. No 15 minutos, também, ó... Tô vendo aqui no gráfico de 15 minutos? Aqui ficou o preço trabalhando na média de 20. A gente até comentou lá na... Na sala pró que o Paulo tava cantando no 15 minutos, era pavio pra tudo quanto é lado, tá? E no 15 minutos, pessoal, o que a gente observa aqui no 15 minutos? Esse padrão aqui, ó, que é um preço de fechamento de reversão, né? Que tá no meu livro, tá? Então, pra quem quiser aprender padrões assertivos aí, no link da Bill tem como vocês adquirirem o meu livro. Esse padrão aqui, pessoal, foi formado às 11h15 da manhã, tá? Se eu jogar num gráfico de 5 minutos, 11h15 da manhã é aqui, ó... 10h45... Foi por aqui, ó... Veio a formação do padrão. E o que que acontece? Eu realizei uma compra aqui, ó... E bateu o stop técnico. Falei, galera, ó, infelizmente... Tá entrando fluxo, eu vou comprar aqui e vou deixar meu stop aqui embaixo. Foi o trade que salvou o meu dia aí, tá, pessoal? Foi o trade que salvou o meu dia. Por quê? O movimento acelerou, né? O movimento pegou tração aí. Eu trabalhei com o Fibo projetando essa estrutura pra baixo, né? Eu poderia pegar qualquer estrutura aqui. Eu peguei essa. Tinha a possibilidade de pegar essa e traçar lá pra cima, ó. O mercado teria cravado, né? O mercado teria cravado esse último alvo. Ou pegar a menor também, ó. Essa aqui também era válida, tá? Essa estrutura aqui também era válida de vocês. Era válida pra vocês trabalharem aí com projeções. Beleza? E aí, pessoal? Onde o mercado chegou? Onde o mercado chegou? Eu não vou caçar Fibo macro, tá? Porque o negócio tá bem amplo. Então, vai pela ação do preço, ó. Porque se eu der um gráfico diário aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um Fibo bem amplo traçado aqui, estão vendo? O mercado não se aproximou nem no 38, mas acionou a barra de força de sexta-feira. Aí aqui, galera, a gente começa a perceber uma possibilidade de virada do mercado, né? Faz dois topos, não consegue dar sequência. Essa regride na média de 20 também falha. De imediato, você já consegue perceber o pivô de baixo, ó. Correto? O mercado aciona o pivô de baixo. Só que aí o que eu falo, galera? Vai pegar a reversão que tá sendo formada no dia, no mesmo pregão, tem que traçar um Fibonacci da máxima pra mínimo, né? E vê aí que o mercado não vai passar fácil das retrações principais, né? 50%, 61%. Aqui o mercado não vai passar fácil, pessoal. Não adianta. Provavelmente, se tiver com fluxo o comprador com as potenciais ações subindo, vai entrar a pressão de compra. E foi o que aconteceu, ó. Entrou a pressão de compra aqui, só que eu comprar... Bateu em 50%. Eu comprar de imediato aqui, ó. Eu não compro, tá? Porque eu tô vindo contra essa pernada e eu vou bater em média e provavelmente ele segura. É o que acontece, ó. Então, você tem que esperar, né? Você tem que esperar o momento certo, ó. Eu não tenho o apoio da média de 20, tá vendo? Ó, eu não tenho. Prestar baixo dela, ó. Agora passou acima. Tá vendo? Passou acima, foi embora, acabou o pregão. Beleza? Mas assim, se eu for pra deixar bem claro pra vocês, galera, não tem padrão aqui, tá? Então, antes que algum... Algum modinha fale, ah, tá, mas vai operar aí dentro. Os alunos, cada um sabe do teu gerenciamento. Cada um sabe do tamanho do risco que você tá correndo. Tá? Aqui o mercado tá lateral. O mercado rompeu e entregou basicamente um movimento e meio no dia. Esse foi o índice, tá? Só que eu diria que o índice foi até melhor, por exemplo, do que o próprio mercado americano, cara. Dá uma olhada nesse Nasdaq aqui. Dá uma olhada nesse Nasdaq aqui, pessoal. E olha que eu tinha feito um puta de um trade aqui, ó, e deixei voltar. Tá? Eu vou explicar pra vocês o quê? Que a abertura de domingo pra segunda, madrugada, né, de domingo pra segunda aí, não aconteceu absolutamente nada, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. O mercado ficou totalmente lateral em dois termos, né? Por quê? Porque a gente tem um range embaixo e um range em cima. E se eu olhar no gráfico diário, olha o que é do que eles deixaram, pessoal. Olha isso daqui. É o pior cenário pra ser operado a e-trade é quando tem um doji no gráfico diário, cara. Porque basicamente a gente... Se fosse num índice da vida, a gente estaria xingando, né? Pô, que mercado lixo, não sei o quê, tudo mais. E eu posso falar o mesmo pro NASA aqui. Que mercado lixo, cara. Né? Se a gente colocar uma estrutura aqui, ó, não tem pregão, cara. Aqui não tem pregão. Ou você opera nos extremos, ou você não vai fazer absolutamente nada. Eu peguei uma linda venda aqui, ó. Só que na expectativa dele fazer o pullback continuar caindo, eu acabei deixando voltar essa barra positiva inteira, cara. Ah, eu tive que sair. Tá? Eu não lembro onde eu bati outra venda. Acho que eu bati outra venda aqui. O mercado demorou e me estopou aqui em cima, tá? Basicamente foi o que eu fiz no NASA. Só que se a gente olhar em questão de volatilidade, desse ponto até aqui embaixo, são 95 pontos. É por isso que eu falo pra vocês que quando você entra com a mão maior no NASA, você pega 95 pontos aqui e tchau, cara. Só que quando ele se concentra com a mão menor e tal, eu tava com o quê? 0,30 de contrato aqui. E 96 na queda, né? Na alta, 98. Testou resistência intermediária? 52. Mesmo nessa zona que o mercado tá aqui, ó, pagou ponto pra caramba, tão vendo? São pontos, porque tem volatilidade, galera. Né? Só que aí, é uma coisa que eu falo sempre também, né? Que lá fora se usa muito a média de 200 e a média de 50, né, cara? Então, olha isso. Envoladas no meio do gráfico. Tem como operar aqui dentro, galera? Infelizmente, não tem, cara. Eu vi pregões ruins no NASA que esse mês teve uma semana retrasada que foi bem ruim, mas hoje superou. Ainda bem que eu não fiquei de tarde batendo cabeça aqui, tá? Foi meio dia e meio, galera. Quando foi meio dia e meio, quase uma hora eu acabei saindo, né? Tinha uma queda de pressão aí, uma tontura. Mas isso aí, porque eu acho que eu dormi mal e tal. E acabou que eu não fiquei no período da tarde acompanhando o mercado aí, tá? Mas, enfim, é pra começar a semana, né? O doer, pessoal, por sua vez, repetiu o cenário. Quer ver que dia que ele fez um cenário desse igualzinho? Ah, os últimos pregões do dólar estão todos iguais, ó. Né? O dólar vem repetindo os seus padrões aí e hoje não foi diferente, tá? Então, se a gente observar com cautela, o dólar, olha só que legal. Em sua abertura, né? Em sua abertura, galera, a gente já percebe o quê? Que ele abriu em gap de alta, testou suporte prévio. Esse suporte prévio aqui, eu não diria ser tão prévio, porque é o suporte do gráfico diário. Veio testar essa região com a média de 20, com a média de 200 e olha a defesa dos vendidos, galera. Quem anda de força, frau, entra vendido. Venda, padrãozinho de venda. Para quem opera dólar, esse aqui é um padrão vendedor. O mercado vindo aqui embaixo, galera, você vê que chicou. Quer segurar? Beleza. Não quer segurar? Põe no bolso, aguarda a correção, processo corretivo que vai ocorrer na retração de 61% com 50, vem entrada de pressão vendedora. Presta atenção, pessoal. A cada tentativa de defesa dos comprados vai entrar vendido defendendo o cenário. Olha o rompimento do fundo do dia. Com candles de força. Se eu colocar por exemplo a minha regrinha lá. Deixa eu só carregar aqui porque esse profit está bem lento. Olha só como ela veio sinalizar aqui. Estão vendo? Sinalizou o rompimento porque pegou o processo de pullback. Beleza? Outra questão importante, pessoal, cuidado com o black error, tá, galera? Para quem está operando mercados de fora, o meu black error, por exemplo, ele está com muito bug, tá? Muito lag aí, está dando os candles, fica 15, 20 minutos atrasado, depois volta, fica atrasado de novo. Então, estou vendo com eles lá o que pode mudar aí. Beleza? Por fim, bonate, galera. Vocês estão vendo que o mercado fez este cenário aqui? E perdeu o fundo? ou seja, quais são os fibos que eu poderia traçar aqui? Primeiro, o fibo do pivô de baixa, rompeu, né? E também o fibo da microestrutura, ó. Eu também poderia utilizar este fibo aqui, ó. Tá? O fibo da estrutura menor com o fibo da estrutura maior. E aí, fazer o quê? Ó, vou pegar, Rompeu fundo. Joguei o próximo nível. Tá, hein? Topo. Fundo rompeu de novo. Joguei o próximo nível. Olha onde esse mercado veio cravar aqui, pessoal. Ó, 50%, que é a projeção de 100%, né? Pegando lá de cima. Fechou? Basicamente, o cenário é esse. Depois não aconteceu mais nada. É um prego. A segunda-feira, pessoal, estatisticamente, estão se tornando pregões horrorosos, tá? É muita briga. Eu não esperava, porque segunda-feira geralmente são dias que o mercado anda, né? E o que a gente tem visto ultimamente é mercado brigando desesperadamente aí, entregando um movimento e meio no máximo. Fechou? É isso aí, então, galera. Até a próxima.